Salve! Cheguei aqui na garagem onde tá a CBR do leilão, vocês acompanhando aí no canal, vocês viram que ontem eu soltei o vídeo da CBR do leilão Finalizada, prontinha pra dar rolê, e é isso, hoje eu fiz o que? Decidi ligar pro Gustavo, falar Mano, vamos fazer mais um vídeo dela, vamos mostrar pra galera como é que ela tá ligando, dando uma volta na rua Tem novidade pra vocês, mas antes, antes de qualquer coisa, deixa o like aqui, deixa o like, já se inscreve aqui no canal também E mano, deixa muito comentário, porque quanto mais like, mais comentário tiver no vídeo, o YouTube entende que meu vídeo é muito relevante e distribui pra geral, mano Então fortalece aí, deixa no like e o comentário, beleza? Gustavo já tá indo lá pra garagem lá, ó Eu vim de moto aqui, ó, com a nossa MT10, bichinho é um monstro, viu rapaziada? Nossa, essa moto é muito top Galera tá pedindo pra eu fazer também bastante vídeo com ela, pra mostrar as diferenças dela pra BMW que eu tinha O que que eu tô achando dessa moto, quem tá acompanhando meu Instagram, que é esse daqui que tá aparecendo aqui embaixo Sabe que eu tô gostando demais dessa moto, porque de verdade, a moto ela é muito forte E por mais que ela tenha essa impressão de um robozão gigante assim, ela é muito leve Pode dizer que é tipo uma 07 no motor de mil, essa é a dedução que eu tenho dessa moto Vamos lá filmar a CBR, porque ela tá pronta pro rolê, deixa o like e vamos pro vídeo Trouxe uma surpresa, na verdade, né? A primeira surpresa é essa, né? Essa é a primeira Moleque, saúde Saúde E a segunda tá lá Eu vou abrir a caixinha, depois vocês vão ver o que que é Vai aguardando O pior que é a surpresa mesmo, eu não tava esperando nenhum tipo de surpresa Já me surpreendeu descendo com uma brejinha aqui, né? Porque tá um calorzão Olha lá, tá trazendo a moto Mano, essa moto ficou linda demais, sério No sol, ao vivo, assim, ela tá brilhando demais, 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 demais Vou colocar na sombra aqui É, porque senão se a gente for dar uma volta, depois pra sentar, cê sabe, né? Pô, falaram que quem anda muito de moto não pode ter filho, mano Por quê? Porque fica muito tempo sentado esquentando ali as bolichas E aí o bagulho complica Ah, nunca tive problema não Já tem vários por aí? MT10 e a CBzona do leilão Olha isso, mano, que coisa mais bonita Ainda falta pintar as rodas, a gente ainda não teve tempo de fazer isso Mas a gente vai fazer isso logo mais Nossa, ficou linda, viu, mano? Essas duas agora aqui vão tá aterrorizando Orlando Chega de papinho, né? Quero saber da minha surpresa Que surpresa? Óbvio Filma aqui, então Mentira É, moleque Você comprou só o caninho? Só o cano, olha isso Só o cano Mano Quer roncar? Vamos roncar Isso não tava previsto nesse vídeo Eu vou até mudar o título do vídeo agora A partir dessa imagem aqui Porque aí, ó Ó, e aí? Vai roncar ou não vai roncar? Nossa, a gente vai trocar agora? Vamos trocar agora Nossa, mano Vamos fazer o seguinte, então A gente vai ligar ela com esse escape E aí a gente depois liga de novo com esse novo pra ver a diferença Antes da gente trocar o escape aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, mano A moto tá inteira, rapaziada Mano, a moto tá linda, linda, linda Trocamos carenagem Trocou as pastilhas de freio Fez até uma chavinha nova, se liga Pra combinar com a moto aí, ó Ah, aquela tava feia demais, né? Não, aquela tava feia Muito feia Aquela é, quando você perde a chave Quando vai pro leilão e não tem chave O próprio leilão vai e manda fazer aquela chavezinha aqui Que parece de casa, né? É, parece chave de casa Aí o Gustavo mandou fazer aqui a chavezinha azul da Honda Pra combinar, né? Meteu os negocinho dourado Bom, a moto tá inteira Vocês viram quando a gente comprou não tinha defeito nenhum praticamente Era basicamente a carenagem o problema dela Ah, outra coisa Eu vou ligar a moto e galera Eu não vou apertar a embreagem Mostra aí Pezinho embaixo Por que que acontece? Teve alguns vídeos que a gente postou aqui no canal Das etapas das motos do leilão E toda vez que a gente vai lá comprar uma moto no leilão Então a gente tenta ligar e ela não liga Aí a galera tava falando É lógico que a moto não liga O pezinho tá baixo Que não sei o que Mas eu não sei se no Brasil é diferente Eu acho que não é não Se o pezinho estiver baixo e a moto estiver no neutro Ela liga normal Sem apertar a embreagem, sem nada Agora se o pezinho estiver baixo E a moto estiver engrenada Aí você tem que apertar a embreagem pra poder ligar Dá um exemplo agora, né? Tá certo, ó Pezinho pra baixo Neutro Não tô apertando a embreagem Só vamos ligar ela Da era, ligada Deixar ela dar uma esquentada É isso, né? É isso aí Agora a gente vai trocar o escape da moto Vai colocar praticamente E deixar só o cano, né? Porque esse daqui, mano É o diretão É só um caninho assim Pra poder dar uma estética melhor Pra não deixar só o cano ali solto Vai ficar assim, ó Isso é louco Bonito demais, mano Tá ficando bonito, hein? Quero ver o ronco depois Já era Esteticamente ficou louco, hein? Ó Combinou com essa parte da carenagem aqui de baixo Assim, ó Aí ele sai pretão Tipo assim Isso aqui É um puto escapamento também Yoshimura Full Só que agora tirou a ponteira, né? A gente vai te fazer barulho, né? E ele não tava fazendo como a gente gostava, né? Não, não tava Ele segura muito E ó Eu já tentei ver aqui já Porque geralmente ele tem como tirar aqui A gominha aqui de dentro Pra fazer mais barulho Aham Esse daqui já tava sem Então Já tava sem E não tava fazendo muito barulho Eu tive que partir pra uma outra opção, né? Foi mais agressivo Um pouquinho mais agressivo Do jeito que o povo gosta É isso Então faz o seguinte, mano Liga a moto, hein? Pô, acabou de trocar o scrap Quero ouvir o barulho Quero ouvir o ronco Pronto? Vai Pô, acabou de trocar o barulho Nossa, mano Não sei se vai dar pra ficar com esse escape não Tá diretão praticamente Muito alto Você acha que dá pra ficar com esse escape assim? Quero ver Você vai ter que pôr no tampão de ouvido, mano Nossa, barulhenta Nossa, você é louco Caraca, mano Mas é isso O bagulho agora vai ficar assim Você que quis Agora aguenta É isso aí, agora vai Eu tô tentando carregar a GoPro ali Porque eu não sei Deu uma pane nela E parece que ela tá sem bateria E aí eu vou tentar A gente sair na rua Dar um rolezinho com essa moto Agora com esse escape assim Deixa eu ver se a GoPro carregou um pouquinho Vamos subir na moto aqui Vamos dar um rolezinho Topa um rolezinho? Ou você vai ter que trocar de escape de novo? Não Vamos pro rolê assim mesmo Olha isso, mano Faz o seguinte Quem estiver acompanhando esse vídeo aí Dá um print Me manda lá no Instagram Que é esse daqui que tá aparecendo E me fala aí o que vocês acharam Olha como ficou bonito Pretão aqui Combinou com a parte da carenagem saindo Você é louco Ficou chave demais, mano As rodas douradas vão ficar loucas Mas até pretas tá da hora, né? Eu tô gostando, cara É, então Vê o que vocês acham aí Pinta de dourado Deixa só preto Ou coloca a fita em volta Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês Boa notícia A GoPro tá carregando Vou esperar só mais um pouquinho Ela terminar de carregar Pelo menos uns 50% Pra gente fazer um rolezão com a CBR Ih, mano É isso Mano Você vai mostrar pra eles? Será? Ah, mostra, é Será? Não, deixa o porro curioso Não Então vamos fazer o seguinte Eu não vou mostrar tudo Eu vou mostrar só um pedaço Vocês não sabem do que a gente tá falando Mas é uma boa notícia A gente tem um próximo projeto Pro domingo que vem Vocês acharam que Ah, acabou a moto do leilão Vai acabar a série agora do leilão? Não A gente já preparou tudo Já conseguimos uma outra moto Essa outra moto é clássica É clássico, não é? Essa daí Acho que todo mundo vai conhecer ela Mano, essa moto O que você vai mostrar? Só pra ver Porque, mano Eu acho que qualquer parte que você mostre A galera vai conhecer, né? Já vai saber que moto que é Eu acho que eu vou mostrar essa parte aqui da coroa E a roda Mas é o seguinte Eu vou mostrar agora É uma novidade, mano Deu tudo certo Vocês estavam pedindo A gente também tava atrás E a gente conseguiu uma moto top Pro próximo projeto Que vai começar domingo que vem E eu espero que vocês gostem A próxima moto do domingo que vem É essa daqui Eu não vou mostrar mais do que isso Quem conhece de moto Sabe que moto é essa E essa tem muito Muito Muita coisa pra fazer Esse é o único spoilerzinho Vamos dar mais Mas eu acho que já foi suficiente Certeza, mano Você que tá vendo esse vídeo Deixa aí no comentário Que eu quero saber Que moto é essa daqui Do nosso próximo projeto Galera, pra ser um pouco diferente As outras foram muito simples Não teve muita coisa pra fazer Essa daqui vai ter muita coisa pra fazer A gente vai mostrar mais detalhado As partes Colocando as partes Editando Enfim A gente vai mostrar mais detalhado Essa moto pra vocês Porque talvez a gente tá com a ideia De trocar o quadro dela, né? Vou só falar aqui por cima Que eu tô vendo aqui Porque eu não posso mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui, ó O que eu posso falar pra vocês O que tem pra trocar nessa moto Tem o Guidão Tá todo zoado Ele tá tipo assim, ó Capenga Tem a carenagem de trás Tem a carenagem do lado Tem a parte do garupa Que tem que desamassar Tem a roda que tá quebrada Ixi, tem muita coisa Então espera aí Que domingo que vem Você vai ver que moto que é essa Quem não conhece esse canal Meu nome é Bruno Mais conhecido como Bu Eu moro aqui em Orlando Na quebrada do Mickey e da Minnie A gente tá fazendo um projetinho Muito da hora pro canal A galera tá curtindo bastante Que é reformar motos Que a gente compra no leilão Então a gente já tá Indo pro terceiro projeto Que é esse que vai ter domingo que vem Pra quem não sabe Todo domingo é dia de um projeto Já se inscreve aí no canal Que essa daqui vai ser a próxima moto Pena não poder mostrar ela agora pra vocês Mas vocês já ficam de olho aí no canal Que domingo que vem sai esse vídeo Então vai ter um rolezinho Com a CBR só o cano Não sei se eu tô preparado não, mano Mano, ó Algodão no ouvido Nossa, não sei se eu tô Dá um pedaço desse isopor aí Que eu vou pôr no ouvido aqui Porque eu acho que eu não vou do seu lado não Eu tava pensando Eu ia andando com ela Mas acho que eu vou deixar você mesmo, viu? Só dá um rolezinho, né? Não dá pra ele me ouvir Dá nem pra ouvir minha moto Bora Só o cano, né? CBR zona só o cano Grita muito CBR zona só o cano Isso é louco Grita demais, mano Demais Olha só os estouros aqui da Isso é louco Tá dando uns estouros nervosos Essa moto Aí, ó Essa é a moto do Leilão, mano A CBR CBR zona ficou louca demais, mano Quem esperava que ela ia ficar assim, hein? Caraca Ficou linda, mano Ficou linda Vou pegar ela aqui pra dar uma volta Vamos ver Vamos trocar? Ihihih Deixa eu pegar ela, então Bora Fazer um pouco de barulho também Sai da frente Cê é louco, mano De capacete doendo os ouvidos Cê é louco, mano Cê tá maluco Que barulho, hein? Que barulho Bora Bora Cê é louco, cê é louco Canhão, hein? Nossa Anda muito Até o mano gostou, mano O gringão curtiu, mano Ela tem o loud control Aí ela não passa de 3 mil giro Cê é louco Cê é louco Deu pra ouvir bem o ronco dela Dá pra vir mais um pouquinho agora Acho que não dá nem pra conversar direito Cê é louco Mas é isso, rapaziada Mano, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Quis mostrar pra vocês Como é que ficou a CBR de verdade Porque no último vídeo Que foi domingo Eu mostrei ela finalizada Não mostrei ela na rua Não mostrei ela andando Nem nada Vai vir muitos vídeos com essa CBR Vai vir vídeo com a minha moto nova MT10 Tem vídeo novo aí Pro próximo projeto Essa semana Se ficam de olho aí Que vai sair coisa boa pra vocês E é isso, né? E aí, o que acharam? Mano, deve ter achado Que ficou monstro Cê tá maluco Os ouvidos eu agradeço Nossa, nem fala, mano A próxima vez tem que colocar Um negocinho no ouvido aqui Mas é isso Tamo junto Essa semana a gente grava mais Das motos pra mostrar pra galera É nóis Segue o Gustavo lá Custa nada Deixa o like aí no vídeo Comenta pra caramba Porque que nem eu falei pra vocês Quanto mais comentar Mais like der aqui O YouTube vai recomendar pra mais pessoas E o canal vai subir cada vez mais E eu vou trazer muito mais conteúdo pra vocês Tamo juntão É nóis Beijo pra vocês E fui!